Hoje eu vou mostrar para vocês uma variação do pão de leite fofinho sem recheio em formato de bisnaguinhas, uma delícia! É a mesma receita que eu preparei no vídeo anterior que é do pão de leite fofinho recheado Espero que gostem, vamos lá? Amores, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil Eu sou a Rosa Marques e hoje eu vou te ensinar a preparar um pão básico que aceita recheios doces e salgados Então nós vamos precisar de um ovo quatro colheres de sopa de açúcar uma colher de sopa de margarina sem sal uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo uma colher de chá de sal 500 ml de leite morno e em torno de 1 kg de farinha O preparo é muito simples Comece colocando num bolo o leite o fermento e o açúcar e misture bem até que fique bem homogêneo agora adicione o ovo e a margarina em seguida vamos começar a adicionar a farinha coloque um pouco da farinha de trigo e só então junte o sal agora vá amassando com as mãos e adicionando farinha até que desgrude da tigela então é hora de sovar estique a massa na mesa e sove por 10 minutos deixe crescer por uma hora abra com rolo corte em tiras e enrole estipo mini rocambole coloque em assadeira untada com óleo e deixe crescer mais uns 30 minutos olha que lindo vai ficar agora é hora de pincelar pincel com gema e se quiser dar aquele aspecto profissional corte com estilete humm vai ficar uma bisnaguinha daquelas de televisão agora é só assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos vejam que lindo que ficou gente quem quiser ver essa receita com mais explicações acessa na receita anterior pão de leite fofinho recheado eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo o link que vai direto para ela ok? então espero que tenham gostado da dica de hoje dá like, curta, compartilhe inscreva-se no canal segue lá no instagram para me ajudar a dar 10 mil seguidores para que eu consiga colocar o link aqui no youtube vamos chegar aos 100 mil inscritos aqui então conto com vocês muito obrigado por estarem aqui olhem gente este pão fica perfeito e no próximo dia fica ainda melhor é uma receitinha super rápida e uma receita barata vocês viram que não tem nada de especial principalmente esse aqui aceita qualquer tipo de recheio muito bom para salgadinhos de festinha aqueles que vai salsicha dentro ou mesmo recheado com frango ou o que vocês quiserem beijão eu vou deixar aqui para vocês então o link de como ir na outra receita e para vocês darem já uma espiadinha na fofura que ele ficou também olhem só este aqui eu fiz quando estava 12 graus o de hoje estava 6 graus vocês imaginam este pão atura temperaturas frias este aqui foi feito com um recheio de queijo e presunto olha é a mesma massa e também eu fiz no vídeo anterior um com recheio de nutella espia só humm esse de nutella ficou delicioso também e aí e aí e aí Obrigado.